O candidato à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues, do PL, participou de carreata nesta sexta-feira na região oeste da capital. Faltando dois dias para o segundo turno das eleições, Fred falou sobre a expectativa para o próximo domingo. É, agora na reta final nada mais é do que consolidar o que a gente já vem fazendo desde o começo, né? A gente propôs um projeto muito sério e que o goianiense gostou bastante, por isso nos deu o resultado de primeiro lugar no primeiro turno. Eu acredito que o carinho nas ruas agora nesse segundo turno reflete isso ainda mais, uma gestão técnica de pessoas competentes. Fred recebeu 31% dos votos no primeiro turno contra 27% do adversário Sandro Mabel do União Brasil. Mabel atendeu nossa equipe em seu escritório e falou sobre os trabalhos e expectativa nessa reta final de campanha. A expectativa é essa, continuar trabalhando, nossa vista para um lado, outras pessoas para o outro. Nós estamos divididos na cidade inteira, trabalhando muito, todo mundo muito entusiasmado, os vereadores, os suplentes, a nossa chapa era uma chapa importante, então está todo mundo na rua acreditando. Goiânia tem pouco mais de um milhão de eleitores. O índice de abstenção no primeiro turno foi de 28%, superando a média nacional de 21%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ambos os candidatos esperam que esse número perca força com a ida do eleitor goianiense às urnas. Para conquistar os indecisos, eles seguem reforçando as propostas de governo. O principal desafio é cuidar da saúde. A saúde hoje em dia está em estado de caos, está no estado deplorável. A gente vai resgatar o valor do funcionário público, o valor do médico, para que a gente possa, juntos, funcionário público e prefeitura, entregar um serviço digno ao cidadão. Nesse período da transição, nós já estaremos estudando o melhor sistema para coleta do lixo, para nós entrarmos, está meio ano, já coletando o lixo dentro do sistema que nós vamos entender que seja o melhor e que não se deixe mais acumular lixo nessa cidade.